Nesse momento, para o novo quadro aqui da live, Alexa, Plantão da Globo. Plantão Larico, informa! Esse gato é um desgraçado. Esse gato é um safado. Um pilantra, né? Desculpe, houve um erro. Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ele é perfeito. Ele é demais. Ele é demais. Ele é demais. Ele é demais. Até Alexa sabe. Até Alexa sabe. É...